Eu vejo os caras chegando agora, cheios de buracos de bala. Duas enfermeiras, rápido! Ou sem algum pedaço, em a cabeça deles. Eu vejo coisas, Mo. E eu que cuido de todo mundo? Como é que chegamos a isso? O que você vai fazer? Continuar. Nós pra cima, mais rápido! Não! Não! Solta ela! Como nós chegamos em um mundo em que as pessoas ameaçam um médico? Abra. Ele morreu. Acha que vai salvar o mundo desse jeito? Precisamos sair. Goste disso ou não, você sabe o motivo pelo qual eu fico. Você está preso. Não vamos te machucar. Precisamos de você. Então, quem eram eles? Bandidos, terroristas, militares? Eu já disse que eu não tenho explicação. A gente ouviu umas coisas. Pequenos rumores, o que não é nada bom para você. Quem é o poder aqui? Mais alto, quem é o poder aqui? Eu sou um médico. Você fez o que tinha que fazer. Nós sabemos de tudo. Acha que esse é um país livre? Terminal Sul. A luta por liberdade.